emissoras do rádio. Levante a comunidade, né? Como a parteira Sofia e hoje a homenagem também a uma pessoa que tem sua história não só no Almeida, mas aqui em Santo Antônio. Prefeito, bom dia. Bom dia, Léo, bom dia, Tino, bom dia nosso amigo José, né? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Andaiá. Prazer imenso, Léo, tá retornando mais uma vez aqui essa grande emissora e eu me sinto muito feliz aqui, né? Quando eu tenho essa oportunidade pra poder tá tirando alguns trecimentos, né? Passando algumas informações pro nosso povo. Então, Léo, a Quinta no Mercado é um projeto que foi iniciado em dois mil e nove, né? dois mil e nove, dois mil e dois, mas o intuito da 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 Quinta no Mercado é a geração de renda, né? É, todas as quinta-feiras que antecede o São João, né? Praticamente são dois meses do dia vinte de dia vinte de abril ao dia vinte e dois de junho. Na realidade são dez quintas no mercado, né? Onde a gente consegue proporcionar alegria, diversão e renda pra nosso povo, né? É um projeto que deu certo, graças a Deus decolou. É um projeto que a região toda, Léo, tá participando dessa dessa festa maravilhosa que é a Quinta no Mercado, né? Mas o intuito maior da festa não é a questão porque o prefeito gosta de festa, mas eu vejo através da festa a gente gera oportunidade de gerar renda pra aquelas pessoas que trabalham como ambulante, né? Então são muitas famílias que tiram o seu sustento ali pra sustentar a despesa da família. Então eu fico muito feliz de estar podendo eh dividir essa essa alegria proporcionando essa renda e eu assim ia aproveitar mais uma vez Léo de convidar cada um que tá nos ouvindo nesse momento aqui vai conhecer nosso projeto, né? A quinta é toda quinta, né? Toda quinta-feira tem o dia vinte e dois de junho. Agora depois que acabar pelo que eu vi o senhor faz por temporada. Faço por temporada, né? Eu finalizo mesmo a quinta. Agora já tem gente lá pedindo pra ficar pelo menos uma vez no mês. Não, eu vou agora em julho, Léo, eu o projeto encerra, né? O projeto cultural encerra agora dia vinte e dois de junho, mas em julho, né? Respeitando também, a gente faz a quinta católica e depois a gente faz a quinta a quinta evangélica, né? Aí a gente encerra o projeto e a gente tá pensando a possibilidade de ver se a gente volta a quinta do verão, né? Como assim tá sendo um sucesso, tá todas as pessoas me pedindo, os ambulantes, porque pela maneira que tem da 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 oportunidade da geração de renda. Então pra gente tá analisando e a gente vê o que que pode acontecer, mas o projeto tá sendo um grande sucesso, inclusive já tem algumas cidades tentando copiar, né? Esse projeto maravilhoso que tá dando certo na cidade com o São Nomeiro. Muito bem, agora hoje é mais uma unidade de saúde da família, é isso? É, hoje chegou. Tá conseguindo manter essa coisa de toda semana um? É, hoje chegou, Léo, a vez da Baixa de Areia, né? Hoje estamos entregando a unidade de saúde de Baixa de Areia e a reforma também da escola lá de Baixa de Areia, né? São duas obras em uma hoje que a gente vai entregar. É aquela escola que uma vez teve uma polêmica aí que tava sem banheiro? Não, essa lá são três escolas tendo Baixa de Areia, né? A gente vai tá reformando todas as escolas do município, Léo. A prioridade nossa agora, o primeiro semestre, é a reforma de todos os portos de saúde, mas agora como o porto de saúde é muito eh vizinho da escola, a gente tá aproveitou agora reformando logo os dois pra poder entregar aquela comunidade, né? Tanto a escola como o porto de saúde. E o porto de saúde hoje, Léo, a gente vai fazer uma homenagem, né? A uma pessoa que fez muito pela região, né? Onde é uma pessoa, onde tem uma família ali de uma procedência muito positiva, né? Que a família Braga em Baixa de Areia. Então a gente vai fazer uma homenagem hoje a Rubens Braga, né? É pelo que tem feito pelo nosso povo, né? Pela raiz da sua família. Então a gente vai tá fazendo essa grande homenagem hoje na na inauguração desse posto de saúde em Baixa de Areia. Eu achei interessante essas homenagens porque é muito comum, às vezes o pessoal coloca ali algum prefeito, o governador bota o nome do próprio avô, do próprio pai, que merece também, tem suas histórias, tem suas homenagens, ou de algum grande eh ou de uma pessoa rica, ou disse daquilo. E às vezes que cê colocou num posto anterior o nome de de uma parteira muito conhecida na comunidade, que era uma pessoa simples, a família tava lá também. Agora uma pessoa que tem sua história lá embaixo de areia na comunidade também, né? Que cês procuram saber pra fazer a homenagem a quem é da comunidade. Não, é automaticamente assim que a gente vai entregando uma obra em cada região, né? A gente procura eh homenagear alguém da região, né? Não faz sentido levar uma pessoa, né? O nome de uma pessoa que mora lá em Consonomeiro, que o o de outro estado, né? Pra poder fazer homenagem na própria localidade. Então acho que tem que ser representado na comunidade aquelas pessoas que tem sua marca, né? Que tem sua raiz e uma família hoje que tem uma grande procedência, né? Uma família de pessoas de bem, uma família de pessoas que sempre procurou fazer o bem pra aquela comunidade, então graças a Deus, assim, a família Braga hoje vai estar homenageada, né? É um pouco do que podemos retribuir em nome do do da da Prefeitura de Consonomeiro, por tudo que essa família já tem feito na na região. Pessoal, por sinal, mandando mensagem aqui agradecendo, né? A homenagem que tá sendo feita. Deixa eu registrar aqui o pessoal que está acompanhando a gente aqui, eh Conça Sampaio, né? Mandando um abraço aí, eh, dizendo que tá acompanhando aí ao vivo, eh, Rick Santana, Eliane Cabral, toda essa turma, Maria Madalena França, Marquinhos Carvalho, Suzy Oliveira, eh, Osvaldo também tá acompanhando, Dailton Oliveira, Hito, agora ontem nós vimos na imprensa, eh, nos sites, a repercussão sobre a fala, a preocupação da promotora e sempre aquele destaque, né? Ou quer dizer, aquela, aquela discussão. O que se investe no São João e o retorno? Onde ela dizia que, eh, não sei com o senhor domingo de São Felipe, né? Que tinha que analisar bem o que é que tá se gastando, o quanto tá gastando no São João e fazendo recomendações que não gaste tanto. Como é que você recebeu essa recomendação do Ministério Público na pessoa e da promotora doutora Sônia? Leandro, graças a Deus, existe um respeito muito grande, né? Entre a parte da Prefeitura e a parte do Ministério Público, né? São dois órgãos independentes, cada um tem a maneira de pensar, né? Mas eu acho que o mais importante é o respeito que a gente tem um pelo outro. Sobre a questão da recomendação do Ministério Público, Leandro, eu só tenho que agradecer a promotora, né? A promotora tá preocupada com os gastos, né? De que maneira vai ser feito os gastos, de que maneira vai ser feita as contratações, de que maneira vai ser feito o processo licitatório. Então, na realidade, assim, serviu pra gente essa recomendação pra gente poder ter mais cuidado ainda, Leandro, e seguir todas as normas, seguir as leis, né? Em momento nenhum fiquei chateado com a promotora, né? Todas as cidades sabem que eu tenho respeito muito grande pelo Ministério Público e com o senhor Almeida, né? É muito competente, é promotora fazer o trabalho. Algumas situações que tem dúvida, você chega a consultar o Ministério Público? Não, lógico, né? Quando quando a Prefeitura vai fazer algumas ações, eu acho que a gente consulta, né? De que maneira pode ser feito, qual a orientação, né? A gente sempre busca essa parceria, porque é através da lei, Leandro, que a gente tem que se cercar pra gente poder fazer as coisas tudo correto, né? Eu tive uma conversa com o pessoal do Ministério Público, inclusive a recomendação que que nos foi enviada, já já estou respondendo, já mandei alguns ofícios, já estou mandando as contratações das bandas, Léo, né? E eu garanti ao Ministério Público que poderia ficar bem à vontade, né? Pode investigar, pode analisar toda a contratação do São João, que graças a Deus estamos fazendo uma coisa muito transparente, né? Todas as bandas que vai tocar em com seu nome, né? Léo, está sendo uma feita uma contratação direta com as bandas, não tem atravessador. Já tira a questão do atravessador. Não tem atravessador. Foi feito aqui também em Santo Antônio, é bom destacar isso. Então todo o processo, assim, aí o que eu passei informações, já mandei ao ofício e disse ao Ministério Público que a Prefeitura do Consumeiro está de portas abertas para poder passar qualquer esclarecimento ou qualquer informação que seja enviada para a Prefeitura, né? Eu gosto de frisar bem, né? Doutora Sônia, não tenho nada contra ela, admiro muito o trabalho que a doutora Sônia vem realizando na cidade do Consumeiro, né? Um promotor muito competente, mas ela também está preocupada também sobre a questão dos gastos, né? A gente sabe da dificuldade de cidade pequena, mas assim, Léo, o que eu quero tranquilizar tanto o Ministério Público como o povo da nossa cidade, que o que eu estou fazendo no São João, estou fazendo aqui dentro do limite, estou fazendo aquilo que o município possa pagar, né? Eu lancei um desafio que no dia vinte e três de junho, quando eu subi para fazer a abertura do São João oficial, eu vou mostrar a relação de todas as bandas pagas, né? E a relação de todos os funcionários pagos já no dia vinte e dois de junho. Então a gente vai fazer uma estrutura belíssima, a gente vai fazer um São João de grande porte, mas toda a estrutura do São João vai estar paga até o dia vinte e três de junho, né? Inclusive, Léo, já tem algumas coisas que eu comecei a pagar em março, né? Hoje eu estou com dinheiro em caixa do São João, o dinheiro está todo separado, né? Já comecei a pagar muitas bandas, dia dez de junho agora eu finalizo já setenta por cento do São João, né? E dia vinte e dois de junho eu termino de pagar todo o custo do São João que vai ser realizado na cidade do Consumeiro, né? Então eu estou muito tranquilo, Léo. O que eu quero dizer a muitas pessoas é o seguinte, o que eu faço, eu faço com uma equipe que me dá todo o suporte, uma equipe muito organizada que graças a Deus eu consegui formar, né? A gente é uma cidade pequena, mas foi uma cidade, a primeira cidade na Bahia a divulgar uma grade oficial do São João, o São João de peso hoje na região, né? Hoje nosso São João está disputando com todas as regiões, com toda a cidade aqui do Recôncavo, né? Não é porque Conceição Nomeiro não tem tradição, Conceição Nomeiro tem tradição sim em São João, não tinha tradição de fazer uma grande festa, mas Conceição Nomeiro agora está entrando num circuito dos grandes São João da Bahia, a partir desse ano agora Conceição Nomeiro vai entrar num circuito dos grandes São João da Bahia. Não tem essa história de deixar pra pagar o povo pra pagar aí. Não, de jeito nenhum. Olha, no passado, Léo, se fizeram um grande São João lá, um grande micareta, mas levaram sete meses sem pagar o povo, sem pagar o funcionário, né? Eu estou garantindo aqui que dia 22 de junho, todos os funcionários da prefeitura vão estar com seu dinheiro na conta, porque a prefeitura vai antecipar pra que cada um curte o São João. A questão da despesa, Léo, eu mostrei o Ministério Público, nesses três dias de festa, vai ter uma circulação em termos de dinheiro na nossa cidade de cinco milhões de reais, né? Quando o comércio compra mais pra poder vender, se fortalecer pro São João, esse retorno vem através do CMS, né? Então, graças a Deus, assim, quando a pessoa aluga uma casa, né? Quando a pessoa vai vender sua cervejinha, quando vai vender seu churrasquinho, ela vai estar gerando aquele aquela circulação do dinheiro ali na cidade e esse retorno, lógico, que vem aos cofres públicos. Então, eu acredito que uma boa parte do que tá sendo investido no São João, a gente vai ter um retorno mais rápido possível retornando aos cofres públicos. Ouvinte aqui perguntando, pergunta ao prefeito Ito, se a cidade está preparada no quesito segurança e também na estrutura, afinal de contas, imagina-se que muita gente vai pro show de Anitta. A gente tá na missão agora da da organização do São João, né? A gente tá preparando a cidade, a gente tá abrindo área de estacionamento, é a única cidade aqui, Léo, eu vou passar aqui pra vocês, talvez você não tenha o conhecimento ainda, é a única cidade aqui que tá promovendo São João, onde a gente tá garantindo estacionamento zero oitocentro, com segurança vinte e quatro horas, né? O estádio municipal, a gente tá montando uma estrutura no estádio municipal, onde vai ser estacionamento vinte e quatro horas, zero oitocentro, não vai custar um centavo pras pessoas que querem botar seu carro num lugar seguro, né? Fizemos agora um trabalho agora, tinha um terreno lá do Bradesco e um terreno da Câmara Municipal de Conselho Almeida, onde a prefeitura agora tá abrindo uma grande área de estacionamento, estamos preparando um loteamento lá, loteamento de Dona Vera, onde tem muitos terrenos lá que a gente tá preparando em área de estacionamento, estamos já com um planejamento junto com a Polícia Militar de Conselho Almeida, junto com a Polícia Civil de Conselho Almeida, pra gente montar a maior estrutura em termos de segurança, né? Eu quero dizer a vocês que estão nos ouvindo nesse momento, que as pessoas que queiram curtir o São João e Conselho Almeida, pode ir em paz, pode ir tranquilo, porque a prefeitura vai garantir toda a parte de estrutura e vai garantir toda a parte de segurança, pra que vocês possam curtir o São João com muita alegria, com muita paz. Muito bem, estamos conversando com o prefeito Ito de Bega, de Conselho Almeida, são sete horas e cinquenta e seis minutos, estamos no oferecimento, meus amigos, da Gema de Ereiré Pau, pra toda obra, lipa embalagens, embalagens plásticas de papel, alumínio, artigos para festas descartáveis, em geral, a mais completa sessão de bomboniere, lipa embalagens, distribuidura de fécula Santiago, três meia, três um, vinte e oito, noventa, Gina Quentinhas e Marmitas, três meia, três um, vinte e dois, quinze, um abraço a minha amiga Gina e também Prazer da Carne, o Casarão das Carnes LR está no São João de Prêmios, acima de cinquenta reais nas suas compras, você concorre a um carro zero quilômetro, moto, TV, zoando supermercado, exija seu cupom, participe e boa sorte, já teve ganhador de lá, hein? Lá tem um bom histórico nesse sentido. Tudo que você precisa está na Cofel, tudo pra você, por um preço que você precisa aqui na rua Tiradentes e passo a passo, tem botas, tem sapatos, tem sadalhas, tênis das mais variadas marcas, passo a passo, calçados, você andando na moda sempre, Santo Antônio de Jesus e Cruz das Almas, Orto Bom, um terço de sua vida, você passa sobre ele, Avenida Ossicino Pinto de Queiroz e também Rua Sete de Setembro, três metros, dois, zero, quatro, cinquenta e quatro. É, trazer já já o Itajaí, meu caro Tino Alves, cadê o Itajaí pra falar e a gente aqui deixar o nosso, né? Depoimento também pro Tenente Coronel Alberto Piton, que está deixando o comando do décimo quarto batalhão hoje, né? E fez um trabalho, eu não sei se o Almeida é daqui ou é de Cruz, mas tem também o trabalho daqui influencia lá, né? Uma boa parte. Uma boa parte do nosso município, que fica muito próximo do Antônio, né? O Tenente Coronel Piton é um parceiro do município de Consulambeira, né? A gente agradece muito ao Tenente que tem sempre nos atendido, né? Desejo sucesso, né? Desejo, assim, uma carreira muito positiva que ele vem realizando até hoje, né? Do seu trabalho, sua dedicação pela Polícia Militar e eu tenho certeza que ele tá saindo daqui, Léo, mas tá indo pra uma área também, onde vai poder atender também nossa região também, né? Ele tá indo, se não me engano, acho que é pra administração da parte do interior, onde vai atender toda a nossa região e eu desejo muito sucesso, porque o Tenente Coronel Piton é uma pessoa muito preparada e muito competente. E o solícito, né? Sempre que a gente, eu quero aqui, inclusive... A palavra mais fácil é parceiro. Parceiro. É essa situação, Tino, que às vezes tinha, né? Imprensa e polícia. Então, às vezes a gente divulgava uma situação que cada um quer dar o furo de reportagem ali, quer, né? Sair na frente e aquela divulgação, de repente, podia atrapalhar o trabalho da polícia, mas aí o Tenente Coronel soube, uniu o útil ao agradável. Olha, a imprensa quer divulgar e nós queremos divulgar a nossa ação também, até porque quando o bandido apronta, ele não precisa de assessoria de imprensa. A notícia sai rapidinho, né? Em uma velocidade maior do que o que ele fez. Agora, essa divulgação do trabalho da polícia, independente de dar acesso, de dar audiência, seja lá o que for, mostra para o bandido que tem alguém agindo, tem alguém do lado de cá agindo contra ele. E nós precisamos divulgar as ações da polícia. Quando a polícia não divulgava, ficava, ó, o trabalho do bandido aparece sempre, né? E a ação da polícia, a ação preventiva. Então, essa parceria ele soube construir com a gente, a gente também, né? E independente disso, aquela pessoa acessível, para a hora que a gente quisesse, tentasse ele falar com ele, ele sempre com essa essa disposição e essa compreensão de que falar com a rádio, falar com o site, falar com o jornal, ele está falando com o povo. E ele, né? É um funcionário do povo, é alguém que tem que dar satisfação ao povo, como delegado, como prefeito, como tantos outros. E o objetivo nosso, como imprensa, é esse. Então, tenente coronel Alberto Piton, dos nossos parabéns, né? E o tenente coronel Irlando, que está chegando hoje, já bateu um papo com a gente a semana, pela entrevista, demonstrou-se uma pessoa bastante sensata e nós estaremos acompanhando essa transição, né? Isto de novo. Exatamente, o novo comandante tomará posse hoje, mas já está aqui em Santo Antônio desde segunda-feira, desde de terça-feira, na verdade. O evento acontecerá às dez da manhã, a troca de comando, no décimo quarto batalhão, na Avenida Cosme Damião. Muito bem, voltando aqui, Ito, pra gente, eh, essa, você falou dessa questão dos, eh, do posto e tem um, um, uma queixa que sempre foi comum na zona rural, do Almeira, Dom Macedo, né? Vazedo, estradas, Santo Antônio de Jesus também, né? O que foi possível fazer, o que é que está sendo possível fazer até que a chuva chegue? Léo, a gente tá, essa semana, a gente tá na operação, recuperação de ladeira, né? A gente sabe que o tabuleiro, o chovendo ou não, pelo menos dá um jeito que se passa, mas as ladeiras fica difícil, a gente tá na operação, recuperação das ladeiras, Léo, a gente tá recuperando já em dois dias, já todo o primeiro distrito, né? Devemos finalizar hoje, a partir da manhã, devem ir pro terceiro distrito, né? Com toda a parte da recuperação, com cascalhamento, a gente tá num programa aí, Léo, de um processo de na faixa de mil e duzentos, mil e trancos, caçamos de cascalho, onde a gente tá encascalhando todos lá dentro do nosso município e eu quero tranquilizar o nosso povo, né? Que pode ter paciência, pode ficar tranquilo, que a gente vai tá recuperando todas as estradas do nosso município, né? A gente só tá com uma patroa trabalhando, Léo, porque a outra patroa encontramos quebrada, né? Teve aquela busca e apreensão ainda da justiça, só ela liberou há pouco tempo e essa patroa hoje tá na Volvo, hoje fazendo manutenção, estamos gastando hoje quarenta e sete mil reais, Léo, em uma patroa semi nova, né? Por falta de manutenção, né? Por, às vezes, com o operador que não sabia trabalhar direito, quebrada a transmissão da patroa. Então, a prefeitura hoje tá tendo um custo de quarenta e seis mil reais, daqui a oito, no máximo dez dias, essa patroa tá de volta no município e a gente fica fazendo trabalho com mais facilidade, porque a gente vai tá com duas patroas trabalhando, né? Eu gostaria, Léo, de aproveitar aqui, parabenizar a Sandra de Uzeda, né? Com toda a sua equipe, que tá fazendo esse trabalho belíssimo, né? A gente tá em campo, eu tô acompanhando de perto, tô nas estradas, tô olhando o serviço, como é que tá sendo feito e graças a Deus o serviço tá ficando bom e a gente consegue nesses quinze dias, antes do São João aí, Léo, a gente consegue, antes do, esses quinze dias, né? Finalizando próximo já o São João, a gente consegue encascalhar todas as ladeiras que faz parte do nosso município. Muito bem, mandar um abraço aqui pra meu amigo Chiquito Fernandes, aí do Globo Fest, que tá ouvindo a gente aí, ouvindo a entrevista, ele colocou aqui, tô ligado aí, entrevista com o prefeito Ito e o pessoal perguntando aqui também sobre a questão, teve um, algumas, algumas cobranças essa semana, Tino, que foi água, né? Agora eu não lembro exatamente qual foi a localidade. Eu também não lembro, Léo, mas deixa eu falar aqui rapidinho, o nosso amigo Agape da LB Segurança, tá em Imperatriz do Maranhão, ligado com a gente através da live, lá do Maranhão. Ao vivo e a cores aí, né? Maranhão. Então o pessoal que, e nós estamos, né? Vamos trazer, claro, a cobertura do São João de Santo Antônio, estamos também na expectativa aí de fazer a transmissão, cobertura e transmissão. Transmissão ao vivo, lá no ao vivo, né? Lá em Conceição do Almeida. As pessoas que não tá podendo, tá presente, pelo menos tá escutando ali a rádio Andaiá ali, tá ouvindo as bandas, ouvindo as bandas que tá tocando na cidade, né? Como você falou de água aí, Léo, graças a Deus a gente tem um compromisso, a gente tem um respeito muito grande pelo povo da zona rural, por aquelas pessoas que mais precisam. A gente tem uma equipe, Léo, através do nosso amigo Chico Chiquinho, onde ele dá o suporte a todo o sistema de abastecimento de água. E pensa no negócio que quebra, rapaz? Quebra, quebra a manutenção e quebra e quebra muito. A prefeitura já gastou, Léo, esse ano a prefeitura já gastou mais de cem mil reais em compra de bombas, né? Encontramos o município praticamente quase todos os postos artesianos sem manutenção. Mas é o que? É mau uso, é voltagem de energia? Na realidade, Léo. Aqui em Santo Antônio, lá, volta e meia alguém na zona rural. Na realidade, Léo, era falta de manutenção. Tem que ter uma manutenção. Então, na realidade, hoje, todos os postos artesianos, agora a gente tá colocando bombas novas. Então, na realidade, agora, essas bombas vão levar dois, três anos despreocupadas, né? Então, assim, Léo, tem muita localidade ainda que a água tá sendo pouco, né? Mas a prefeitura tá comprometendo com carregando, é abatecendo com com carro pipa, né? A gente tem uma parceria hoje muito positiva com a Embasa, Léo, onde muitas localidades hoje já tá sendo atendido com água na Embasa. Temos outros projetos que, segundo semestre, agora, várias comunidades da zona rural vai ser atendido também com água na Embasa, né? Então, a nossa preocupação, Léo, é a gente se garantir água de qualidade pras pessoas que vivem na zona rural. Nós estamos, meus amigos, no oferecimento do Hospital e Clínica Santo Antônio, com moderno e completo serviço de ultrassonografia geral, três, meia, três, um, trinta e sete, vinte e cinco. E atenção, lojas tubiense, nas compras, acima de trinta reais, você concorre a vale compras no valor de cem reais. São mais de trinta sorteios pra você na Praça Padre Matheus, três, meia, três, dois, zero, zero, cinco, um. Café Palmeiras, cai bem em qualquer momento? Três, meia, três, um, cinquenta e seis, quatorze, três, meia, três, um, vinte e um, zero, seis. Unimed, o único plano que tem sede própria em Santo Antônio, atendimento pediátrico, laboratório, vinte e quatro horas, inclusive nos finais de semana. Tecfogel, eleita melhor do ano em três categorias no prêmio melhores do ano dois mil e dezesseis. Ar-condicionado split sete mil BTUs, novecentos e noventa e nove reais. E atenção, Vila Music, o maior espaço de shows da região com estacionamento próprio, Vila Music, BR cento e um, ao lado da Embasa. É, também o barateiro dos naturais, a loja mais completa da Bahia, com os menores preços, ômega três de mil miligramas, é, é, por apenas dezoito reais, cento e oitenta cápsulas, seque a barriga, dezoito e noventa. Programa Levante a Voz, prefeito, nós vamos aqui agradecendo a, a sua participação, deixa eu mandar um abraço aqui pra o nosso amigo Bebel, né? Que tá fazendo lá o Bebel, que tá fazendo o forró do chapéu, o forró do chapéu lá com o tio Barnabé, tá certo? Uma grande figura aí no dia dez, né? A partir da vinte e duas horas, um abraço aí nosso amigo Bebel e João do Sossego, né? É o maior locutor da cidade. É. Eu brinco com ele porque ele, conhece ele, Timóteo. Só é maior do que a gente, só é maior do que a gente, já tinha uma besteirinha só, viu? É, uma besteirinha só, aí ele, agora, pense numa pressão que ele faz, rapaz, quando tá falando. É o Bebel estourado. Estourado. Léo, eu gosto de, assim, de te agradecer mesmo, mais uma vez, agradecer a toda a imprensa aqui, né? Da, a todo o membro daqui da Rádio Andaiá, agradecer em especial também, Léo, a toda a minha equipe de trabalho, né? Todos funcionários da Prefeitura Municipal de São Romero, aos secretariados, né? Agradecer a nossa amiga Gina, que tá preparando lá a ornamentação do São João, que vai ser uma ornamentação mais bonita aqui de toda a região, né? Agradecer o nosso amigo Fua, com sua equipe, que tá preparando a nossa cidade. E dia dez de junho, Léo, toda a ornamentação do São João já está na praça, já está colocada ali, pra que pro povo, pra gente poder entrar no clima do São João mais rápido ainda, né? Pra que ele possa curtir, tomar muito licor e gerar renda pro nosso povo, né? E estacionamento lá? Estacionamento, estacionamento tá tranquilo, Léo? Hoje a gente tem uma área hoje do Bradesco, que era do Bradesco da Câmara, hoje tô transformando em estacionamento, é uma área que dá pra pegar hoje na fase de oitenta a cem veículos, né? Estamos preparando hoje uma área de estacionamento, Léo, hoje pra estacionamento pra mil veículos hoje, mil e duzentos veículos hoje, a gente tem tranquilo hoje na nossa cidade, né? Então eu gostaria assim de agradecer a toda a equipe, né? O grande sucesso da nossa administração, Léo, é graças a Deus, é através da equipe que eu tenho, né? Tive competência de poder escolher um grande secretariado, escolhi cada setor, pessoas competentes, que possa dar um resultado muito positivo e ter um pouco tempo, né? Por que somos destaque? Somos destaque porque a gente tem uma grande equipe, o prefeito não faz nada sozinho, mas através da minha equipe eu consigo dar um resultado muito positivo com um tempo muito curto, viu? Obrigado, obrigado a cada um de vocês, que Deus possa tá nos abençoando pra gente poder fazer mais pro nosso povo. Muito obrigado, Léo. Vamos. Em breve, aproveitando o Alves lá acompanhando a Quinta do Mercado. É, eu vou de hoje a oito. Olha, ó, aproveitando, falando em Quinta do Mercado, hoje a gente tem a banda Melaço de Cana hoje, né? Hoje é primeiro de junho, é esquentando, né? Ivanzinho, Ivanzinho hoje tá fazendo grande showzão lá em Cossão Almeida através da banda Melaço de Cana, imagina. Eu deixei Melaço de Cana hoje porque é uma banda tradicional em forró, né? E hoje como é primeiro de junho, a abertura do do Certejo Nino e hoje Melaço de Cana hoje tá fazendo grande showzão lá em Cossão Almeida pra divertir e gerar renda pro nosso povo. Mais uma vez aí, muito obrigado, prefeito. Levante a voz.